A entrevista é para o treinador Claudinei Oliveira, após a derrota do Botafogo para a Ponte Preta, por 1x0, nesta sexta-feira em Campinas. Claudinei, a primeira pergunta é do Nando Medeiros, da Rede Fé, K8, Rádio e TV. Claudinei, o desempenho do Botafogo neste jogo foi o que você esperava, independentemente da infelicidade do Gilson? Então, Nando, acho que a gente fez um grande primeiro tempo, a gente teve chance de fazer o gol ali, chance clara de fazer o gol, infelizmente não conseguimos colocar a bola para dentro. No segundo tempo, a gente, a primeira chance de gol, se não me engano, foi nossa com o Ronaldo ali, logo no início do segundo tempo. E aí a Ponte começou a fazer trocas, né, e colocar jogadores descansados de um bom nível técnico, né, Osmã, Bruno Rodrigues, se não me engano, né, o próprio índio ali, que é Bruno Reis, né, o índio, chamava de índio antes, aqui chamava de Bruno Reis. Então, eles deram uma, eles ganharam um pouquinho, encorparam um pouquinho o meio ali, ganharam um pouquinho mais de força no meio. E a gente tentou, a gente tentou responder, né, deu necessidade de tirar o Val, né, tivemos a opção de tirar, tivemos que tirar o Bolt, por questão clínica ali também, sentiu o adutor. E na série do Bolt, a gente optou por tentar ganhar o jogo, né, a gente poderia, simplesmente, trocar um volante para o outro, deu oportunidade para o Dodô, puxamos o Rafinha para o meio, para a gente tentar continuar atacando, continuar incomodando a Ponte Preta. Tivemos algumas situações, tínhamos tido antes com o Rafinha, finalização do Rafinha, defesa do Ivan, enfim. Eu penso assim, é um jogo que a gente não tomaria gol, né, a não ser em alguma falha nossa. A Ponte teve, eu acho que uma jogada no primeiro tempo, foi uma cabeçada do Peixoto ali, que eles ganharam a segunda bola, enfim, uma segunda bola que ele foi ganhar pelo beiradinho ali, pelo atacante deles, o Pato ali. Cruzou, ele cabeceou bem, teve uma defesa, uma cabeçada do Fé em cima do Darley. E, no segundo tempo, eles tiveram uma finalização, uma bola que o Jordan rebateu errado ali, que o Peixoto pegou de primeira e passou perto, mas assim, não tinha como eles fazerem gol na gente, pela minha ótica ali. Então, acho que a gente controlou bem o jogo, tivemos as nossas chances e fomos finalizados no final ali, com um gol atípico ali que a gente sofreu. Eu lamento o resultado, mas acho que a gente fez uma partida de gol para gol com a Ponte Preta, poderíamos ter vencido, acho que o empate talvez já tivesse até um gosto amargo, pela chance que a gente perdeu, muito clara, né, o número de finalizações que a gente teve de dentro da área, mais uma vez grande, e a gente está lamentando mais uma derrota aí que não era para ter acontecido. Claudinei, agora a pergunta do Jorge Vinícius, da TV Tati. Claudinei, quatro jogos sem vitória, o que o elenco tem que mudar para reverter essa situação? Chegou no limite a falta de novos jogadores com maior qualidade desse grupo? Ah, sim, acho que a gente vai estar repetindo o que vocês têm falado constantemente, né, estou falando de colocar a bola para dentro, né, a gente teve mais ou menos uma chance clara, é lógico que não estamos transferindo para o atleta, ninguém mais do que o atleta quer fazer o gol, mas a gente está sendo infeliz na hora de colocar a bola para dentro, estamos criando, tanto dentro quanto fora de casa, a proposta está parecida, a gente tem jogado, tem sido um visitante que cria dificuldade para o time da casa. Quando a ação reforça, a gente, como eu falei anteriormente, a gente está discutindo isso internamente, é uma coisa que é complicado para a gente externar, né, isso aí é coisa que a gente tem que resolver com a direção ali, com o Léo, com a Adalberto, a gente tem conversado com o Gustavo, a gente tem conversado, estamos com algumas opções aí para trazer, estamos aguardando. A gente quer qualificar o elenco sempre, já foi falado isso anteriormente, só que é, não é uma situação para se expor aqui, como em qualquer empresa, né, na sua própria empresa aí, se você, vão fazer alguma mudança, você não vai externar isso para o público, você vai fazer reunião internamente, vai definir, vai tomar as decisões. A gente tem feito isso constantemente no Botafogo, a gente espera que semana que vem a gente tenha alguma novidade positiva aí. Uma pergunta do original De Calis, da Rádio CMN. Claudinei, qual é a situação do Matheus Anjos? Chegou o momento de contratar um jogador com as mesmas características, ou não tem esse jogador no mercado? Temos que ter criatividade e buscar, né, temos que buscar esse jogador. A gente tem o Rafinha que faz um meio ali, um pouquinho mais agudo que o Matheus, o Matheus é mais de armação, né, mas a gente está buscando, né, tomara que semana que vem a gente consiga ter alguma novidade nesse sentido, estamos buscando. É difícil você achar o atleta com a característica, o atleta, assim, já pronto para entrar e jogar, às vezes o atleta tem que esperar um pouquinho entrar em forma, enfim. A gente vai, está buscando a melhor opção, estamos tentando, espero que semana que vem a gente tenha alguma novidade positiva nesse aspecto também. E a situação do Matheus é assim, o Matheus, antes do jogo contra o Juventude, ele estava com um incômodo, aí foi feito o exame, né, enquanto a gente foi para a Caxias optando por não levá-lo, que era para ele jogar na terça. Foi feito o exame, o exame detectou um pequeno edema ali, nada de muito grave, e colocá-lo hoje seria um risco grande, né, e a gente preferiu, como a gente tem uma semana para ele trabalhar junto com os companheiros, uma semana cheia para a gente trabalhar, a ideia é que ele já deve estar apto, se não tiver nenhuma intercorrência, deve estar apto para enfrentar o Náutico no próximo sábado. Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. O maior erro do Botafogo na partida foi não ter aproveitado o momento de superioridade do time na primeira etapa, para matar a partida e garantir a vitória, como estava fazendo para obedecer. E a maneira como o time sofreu essa derrota hoje, pode ocasionar problemas no psicológico da equipe visando as próximas rodadas? Então, eu concordo com você, Luiz. A gente, no primeiro tempo nosso, foi muito bom, era para a gente ter virado o ganho do jogo, né, o Ponte, no momento, tinha até um pouco a bola, tentava rodar a bola, a gente roubava sempre, porque a gente roubava a bola, a gente era muito incisivo, pedia muito por ele, até mais, né, se a gente fosse, se eu rever o jogo, que é uma coisa que eu vou fazer em breve, nós tivemos situação de finalizar com o Rafinha, com o Bolt, que a gente optou para não finalizar, e acabamos não terminando de jogar e tomando um contra-ataque, que não era para termos tomado. Mas a gente foi bem agressivo, se a gente buscou o gol o tempo todo, e no segundo tempo eu achei que nas trocas, até da questão física, a Ponte começou a equilibrar mais o jogo, e a gente, né, nós fizemos as nossas trocas também para igualar. No final, penso que só tomaríamos gol de bola parada, talvez, a entrada do Alisson Maia, a gente estava tranquilo com relação a isso, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, né, a gente lamenta e esperamos, com relação à parte psicológica, que a gente sinta mesmo, tem que sentir, não pode esquecer, né, a gente tem que lembrar do que aconteceu hoje, para não acontecer de novo, foi um tema da pré-eleção hoje, eu citei até o jogo do Cruzeiro, que a gente sempre joga para vencer, falei mais ou menos, a gente está entrando em campo para ganhar da Ponte Preta aqui, ninguém está entrando para empatar. Agora, não se toma gol nos últimos, nos acréscimos, nos últimos minutos do jogo, a gente tem que estar com um nível de concentração altíssimo, e infelizmente aconteceu, mas a gente não pode esquecer, não. Mas assim, eu acho que o grupo dá sempre respostas boas, daquele jogo do Cruzeiro, que a gente sofreu gol no finalzinho, depois de ter empatado, no jogo seguinte a gente já recuperou, já venceu confiança, e agora temos que buscar vitórias, temos que buscar vitórias, a situação já não está, já não era tão cômoda, com essa derrota, a gente vai ficando muito próximo ali do Z4, a gente tem que estar esperto, tem que buscar vitórias para melhorar a nossa classificação. Abertura Abertura Abertura